Alô galerinha, você é geração concurseira de qualquer lugar do Brasil. Olha só quem está comigo aqui nos bastidores do colégio de concursos em Fortaleza, Ceará, para mandar uma super dica sobre gestão de conflitos, correto, amado prof? Exatamente. Professor Eron Lemos, o fero de administração e arquivologia. Lembrando, concurseiro que é concurseiro, não para pelo caminho. Segue em busca seu sonho que é por si ser alcançado. Mestre, é com o senhor. É nóis. Vamos lá, gente. Falar sobre gestão de conflitos é um dos assuntos que ultimamente tem sido cobrado muito nas provas. Principalmente porque nós temos vários doutrinadores, que trazem causas de conflitos totalmente diferentes. Aquilo ali dá um noce na cabeça do aluno, mas detalhe. Primeiramente, a gente tem que estudar um contexto evolutivo. Tipo, as abordagens do conceito de conflito, eles vão surgir dentro de um aspecto de evolução. O primeiro seria uma visão tradicional. Segundo, uma visão humanística ou, dependendo da doutrina, ele traz relações humanas. E o terceiro seria ligado a uma visão interacionista, que é uma visão hoje, que é a visão realmente que nós temos. A visão tradicional, ele descreve que todo conflito é ruim e deve ser evitado. Mas, Eron, por que todo conflito é visto como ruim? Porque, diante de uma visão tradicional, ao mencionar esse conflito, ele não traz uma caracterização que é um choque de embates, que é um choque realmente de propósitos. Seria uma colisão desses objetivos. Ele não traz esse pensamento. Só que, dentro da relação humana, na visão humanística, ele descreve pra gente que, onde houver o contato interpessoal, ou seja, esse contato entre as pessoas, é inevitável se ter um conflito, porque isso é da própria natureza humana. Mas ele não descarta que, diante dessa natureza humana, você possa extrair aqui um aspecto positivo diante desse conflito. Na visão interacionista, não, que já é a visão moderna, é a visão hoje, o conflito, ele pode ser, sim, uma força positiva. E, diante dessa força positiva, ela é necessária para que a gente tenha o quê? Um desempenho eficaz. Por que ela é necessária para se ter um desempenho eficaz? Porque, diante do que nós colocamos, você vai extrair o lado positivo que nós temos. É interessante porque aqui é um contexto evolutivo, para a gente não confundir com níveis de cultura e nem também com estilos de administração de conflitos. Então, fica essa dica, porque, primeiramente, você vai entender um contexto evolutivo. Dois detalhes que eu preciso entender. Se ele mencionar numa questão de concurso, tipo, O conflito é ruim, ponto. Certo ou errado? O conflito é ruim, errado. Porque você vai se reportar ao pensamento hoje. Se ele trouxer, na visão tradicional, o conflito é ruim, agora o item é correto, porque ele está mencionando de onde vai trazer a origem dessa caracterização. Então, aqui fica o aspecto diferencial. Então, a gente precisa entender a interpretação de como as bancas trazem e não decorar. O grande erro do aluno que quer estudar a administração é Determinada palavra sempre acontece dessa forma. Isso é errado. Isso nem toda vida vai acontecer. Fica a dica. Beleza, galera? Olha só, galerinha, dica fácil e rápida, a qual vocês devem memorizar, aprender e não esquecer. Geração Concurseira e Colégio de Alente Concursos, antenados, 24 horas, para deixar vocês super atualizados. Quero aproveitar e mandar um beijão para Lili e todos os grupos de quais eu participo. Um abração para o meu amigo Yuri, do grupo Concurso 2016 e 2017 Rateus, em geral. E toda a galerinha aí, Simone de Rio Grande do Sul, Ana Paula de Rio Grande do Sul, Rick da Bahia. Toda a galera da Serra Gaúcha também, Pau dos Ferros, Rivas de Norte de Natal também, Açu. Campina Grande também, Cajazeiras também, sempre me acompanha também. A galera também de Monteiro, Paraíba também, sempre está aí comigo. João Pessoa também. A galera também lá de Patos também. Patos e Coranão Fabriciano também, Rivas também, Coranão Fabriciano também, lá em Minas Gerais também. Toda a galera também de Ouro Preto e Minas Gerais. Um beijão a todos vocês. E já sabem, vem me tirar a dente aqui também, galerinha. E também geração concoceira, antenados, 24 horas, para deixar você concoceira em qualquer lugar do Brasil, super atualizado. Obrigado, Amado México, com vocês. Valeu, galera. E vamos curtir meu canal do YouTube. Alô, galerinha. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.